Tem que pedir com a vozinha dos SuperSkills pra me deverá Margarite! 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 Mentira, pode ficar, não vou não, não vou não, pode ir, pode ir É, canal? Que mapa é esse, mano? Ah, é canal, tá Ô parceiro, eu tô com seu Sled, mano Ô meu Deus do céu É, olha aqui, é, moleque Olha o cara do BlackBird jogando ainda BlackBird botando o dedo na cara do maluco Ô, será que se jogar com o Patife e com o Driz e farm inscrito, cara? Eu já te mutei já, nem adianta Caralho, sabe como a Ubi lançou? Não grava sem gravar, hein Danato da Hater Ah fi, jogaram com os Reina Casual Eu fui pra te falar, falar pra Ubi devolver meu microfone e... Que? O microfone dele bugou, depois da atualização que saiu Uch, sério? Sério? Para, eu faço perto de gente, velho É a Operation Health dos ouvidos dos outros É a Operation Health Cara, mas aí, uma porrada de microfone é pra ele funcionar, mas dá pra arrumar, você sabe arrumar, né? Não, ele, ele tem voz de moleque de 12 anos, por isso que ele não tá falando Não, mas como que é arrumar? Tá bom É a Operation Health cuidando dos nossos ouvidos Clica no... no negocinho de áudio, sabe? Na direita, ali embaixo Dispositivos de gravação Desabilita tudo e coloca seu microfone como principal GG Ah, pode ser E reseta o play É nesse jogo que tem jogando e dando dicas? Puta mano do céu Uéu Mano, não, se eu tivesse tomado pra COGA, eu tomei com a Reflex, mano Fiquem atrás de mim Ah, só eu, só aqui ó Tá nice E um Oculus Mais de três aqui ó Mais basicão GG Eu nem sei onde é que tá esse negócio, mano Tá no último andar Tem um cara na janela Ai Nossa velho, o Twitch me deu um choque tio Tomei Três agora, agora tem três Ah, só deitei, sério Na hora que eu tirei a cara, o maluco falei pra ele Ai, caralho Dó de jogar com um cara que joga assim Dó de jogar com um cara que joga assim Boa Eles estão lá na ligação, mano Ah, caveira do caralho Puta, dei uma bala nela, não caiu, velho É um agente das forças inimigas Uma caveira tá muito meada, velho Ah, ela tá... Ah, ela tá... Ruxa... Daí, na sua frente, Drizzy Ai Um agente aliado restante Ai Eita É doze, é doze Tá sem bala na... na arma Por imagem Tô muito lento nesse jogo Pô, mas jogou mó bem Caralho, velho Doce o direito que eu pinei ali na porra da caveira Ai Ai Eu esqueci que o Blackbird Quando acabar a bala ele não Recarrega mais Aquele dano tech igual um idiota Pô, tá que... Tô decepcionado comigo By the way By the way By the way You do things to my money Eu fui pelo lado errado também, né Eu não pensei Eu tava de Glass, eu devia ter ele pela janela do outro bombe lá Não consegue, né? Não consigo Defenda a localização das bombas Ah, errei, sério Ah, errei Sério Dries, e os vídeos de Rango no seu canal? Sai quando? E os vídeos de Rango no seu canal? Sai quando? Tá quase, mano Tá quase, mano Ah, pronto, pronto, pronto Progresso, progresso By the way By the way 10 segundos e contando Ai, ai Agora esperar pra ver onde é que esses caras vão entrar 5 e contando Os inimigos localizaram uma bomba Preparar para a ação hostil Nossa, gostaram muito de jogar de caveira, mano Puta que pariu Ó, eles nasceram no W Nasceram no NW Nasceram no NW Da hora Tô bem aqui Bo Ah Ah Foi boquim Não, não foi não Tá no topo É, ele tá aqui do meu lado O Fulso tá no topo aí, ó Fulso tá no topo aí, ó Fulso do Nesk Fulso do Nesk Pior que hoje, eu não tô pra jogar, mano Tá uma merda Fulso do Nesk O 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 Nesk Pinei, pinei, pinei De novo, velho Segunda... Nossa, caralho Pior que peguei todos de costas, velho Dá pra ter matado geral nessa porra aí Ah, olha onde esse cara tava, velho Que bicho rabo da porra E o cara tirou no meu sovaco Hehehe Ah, tem problema Sovaco aqui, ó Nu? Foi só uma bala, mano O cara devia tá com menos zoom de vida Pior que não, foi bocão Porque eu não acertei bala nesse cara O outro ele acertou Ah, tá Ele foi pulo de natal chão nele Bonita mesmo Bonita demais Jô Quick Descura esse rush então, deleze Jô Saio? Aquele skin que ia sair do curso? Vou ficar com 1 minuto no spawn pra não tomar Saiu Bonita, né? Aiii Caralho Saiu, saiu saiu Ai, a gente perdeu o primeiro round, eu não tinha visto não Eu tô de chifre? Eu não tô de chifre Eu não tô de chifre Ah, não sei Dreezy? Dreezy? Alô? Patinho? Tá me zoando, né? Papá? Tietinho? 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 Dreezy? Oh, vocês tão me escutando, querido? Sim. Tão. O Dreezy não tava me ouvindo no Discord, eu não sei se ele tá me zoando. Pior que o Discord tá tendo umas quedinhas. Dreezy? Dreezy? Deve ter ido comer esse gordinho. Opa, Chief. Por que você parou com a série Recruta Diamante? Faltam 10 segundos. Porque eu levei rage, querido. 5 segundos pra insertar. Tô ligado. Os cara é foda. Ainda é mó desmotivada, porque a diferença de feedback era mínima e o trampo era triplicado pra tomar rage. Aham. Gosta mais vídeos daquele zoeiro, manda o Igor aí ditar aquela porra. Adoro. É, vai ter um especialzinho com o Igor agora. Aquele vídeo é top, eu não acho mesmo, mano. Tá me ouvindo, Patinho? Tô, agora eu tô. Você tá me ouvindo? Tô. Meu Discord atualizou aqui. Então, os moleques estavam falando que o Discord tomou. Olha, você tem um cara nessa janela aqui. Como esse roubado não tomou um tiro, velho? Puta, que raiva, mano. O... O que eu tinha perguntado pra você? Que eu não lembro que eu tava esperando você responder? Nem lembro, mano. Ah, da skin do Pulse. Ah, que saiu. Saiu. Você tava me ouvindo? Tava, eu tava. Ah, não é possível, mano. Ô, filha da puta. Vocês acharam uma bomba. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Caraiiii. Tio. Isso é louco. A bomba tem dificuldade de conseguir comigo ativação. Ah, caralho. Tava preparando aqui ainda. Aliados venceram. Tio. 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 Ah, tá. Temos que fazer uma pra deusê, né, mano? Levar na fag. Os caras dando Trash Talk lá. Responderam aqui. Todo mundo maluco, na tua porra. Ah, vamo aí Caveirinha, né? Puta, eu gosto demais desse personagem. Meu Deus, velho. Pô, eles tiraram a A COG do Benji? Não, né? Tirou com o pulso pra você ver a skin É... Não, ainda não Eles vão tirar no próximo update Do Benji e do Jäger É que eu acho que vai sobrar só Potato car É que a skin é Dinheira pra comprar a skin é uma beleza, né? Cortou Deixa eu ver essa porra aí Eu não sei como é que tá o aparelhinho Se mudou ou não Ah, bonita, vai O maluco tem cabelo, porra O aparelhinho tá com a mão É um iPad agora? Ah, pra mim tá normal Ah, tá normal Tirou uma selfie, nossa Colocando o tapete de boa Cara, não cansa de memes, né? Flaca de carregador 10 segundos e contando E 4 remoto Posicionando o capaço Restam 5 segundos Os inimigos localizaram uma bomba Ah, beleza Nossa A gente não pega O cara deu uma baguncada Matei e saí correndo Pau no cu de quem tá sofrendo Você morreu, nego? Morri Famosa cabecinha pra cima De onde que ele tava? De onde que ele tava? Eles nasceram no sul Cara, pra que que eu dei comando esses dias Pela, pela, pela bússola Ah, não Foi você com o Igor Lembra aí? Que caralho, mano Como que vocês sabem? O Glass tá muito meado, mano Ah, mas tá muito longe Acho que ele tava de capa 3 O filho do Nesca Ele falou que tá muito nervoso com vocês Não consegue acertar a câmera onde ele quer Dê palavras de mim É emocionadinho? É emocionadinho? Tá, tadinho A cara que veio aqui Jogou a smoke Pelo fora Que raiva De eu ter pego ele Enquanto deu tempo Ok, vai Fly C4, fly Ah, não deu não, pessoal Ó, o Glass tá marcado E o Fuzzy tá em cima Os dois estão onde? Eles estão marcados, ó Só que tem um Blackbird ali Que eu não sei onde ele tá, não Ó, o Fuzzy tá pegando um Jornal nessa janela Pra Tiff, atrás de você A janela tem você pra Tiff Eu não consigo Ele tá na janela agora Varela, vai, vai, vai Tem nem ponto, tá nervoso São mó pôr de vocês, caralho Que merda Varei o Fuzzy, mas não varei o cara, mano Mas é, a gente já subiu Ó, ele tá na janela da esquerda agora Ele tá na janela da esquerda daquela Vai agora, vai agora Puta, foi na do lado Eu não sabia se era a minha esquerda Ele tá na mesma Só que você parou primeiro Na janela que você tirou agora Isso, boa porra Essa aí não Ó, estão marcados os dois Pra Tiff, escada Escada pra Tiff Entrou Entrou aí, Remy É, eles estão tudo por dentro já Na rua aqui não tem mais ninguém A porta Jesus Jesus não pegou Me pegou na porta Ele tá ali Tá ali Jesus Ah, tem raiva mesmo Emocionei muito véi Você narrando as janelas Eu comecei Taralaralará Boa time! Agora imagina narrar um campeonato assim! De novo! O LOUCO! O LOUCO! O LOUCO! Errou! Vai narrar com o MEMES? Será? É nois! Um beijo! Dá like pro vídeo deles voltar! E gravar vídeo! Tchau! Se bater 10 mil likes... Eu prometo que... O Patifio sai da extrema direita!